Imaginem a quantidade de personagens que já passou por esse quadro. Hoje chegou a vez de conhecer mais um, que saiu de Campina Grande para brilhar no futebol mundial. Ainda existe o passo de Ferreira, vem bola pra área, tira a defesa, que matada no peito do Glauber, que finta, jogadaça Clariol, vai pintar, vai pintar o golaço! Gol do Passos Ferreira! Glauber Gomes de Farias, o filho de seu Manuel e Dona Maria, das quadras de futsal da ABB ou do gramado da Vila Olímpica Plínio Lemos. A sua qualidade com a bola nos pés nunca deixou dúvidas do caminho que iria trilhar. Desde o dia que você começou a jogar, ainda adolescente nesse campo, onde já começou a superar dificuldades, obstáculos, confusões e perdas que serviram para lhe fortalecer e ajudar no futuro a enfrentar o desafio ainda maior de jogar fora do país. Além disso, junto à fé em Deus, que lhe é peculiar, a perseverança e a obstinação lhe acompanharam todos os dias. E foi tudo isso que lhe permitiu chegar onde você chegou. Que você continue sendo o irmão que é para nós e que o Senhor Jesus continue iluminando e guiando a sua vida. A Raposa foi o seu primeiro clube. Na Paraíba também vestiu a camisa do galo. Chamou logo a atenção do esporte. E as atuações no Leão do Recife fizeram um partir para a Europa. Jogou no Busaspor da Turquia. Mas o Glauber Gomes, que estamos falando, pode chamá-lo. É de Rei de Portugal. Primeiramente agradecer a Deus por ter colocado nós dois juntos naquela equipe do Campeonso de 2009. E dali começou a nossa amizade e que prevaleceu até hoje. Então, para mim, é um sentimento só de orgulho de ter você não só como amigo, mas para mim você é um irmão. É uma pessoa extraordinária, como um pai, exemplar, como amigo, como conselheiro. Nesses longos anos que nós convivemos juntos aí, você foi um cara fantástico. Para mim é pessoa, né? Por tudo que eu passei. E é como eu digo, amigo não é só nas horas boas, não. É um amigo de verdade, irmão, na hora da dificuldade. Eu e o Glauber, nós jogamos juntos no Campinense Clube, né? 94, 95, acho. 98, fomos vice-campeões paraibano. Depois jogamos no River Plate de Carmópolis, onde nós fomos campeões sergipano naquele ano, 2010. E tem várias histórias, cara, com ele. Tem uma história, quando eu estava no 13, ele no Campinense, que ele saiu torturando, dando caneta lá no estrela do 13. Quando chegou perto de mim, eu fiz uma falta violenta nele. Deu uma voadora, ele caiu, mas não pegou. Mas ele caiu lá, fazendo aquela mancheta, eu fui lá perto dele, olhou para mim, piscou o olho. Me deu mais raiva ainda. E daí, ele levantou-se, cartão amarelo para mim. Mas acabou o jogo, a gente se abraçou. Tive o prazer e a satisfação de poder conhecer Dona Maria, sua mãe, seu pai, Manuel. Que, por isso, é o mesmo nome do meu pai. Conhecer toda a sua família, seu irmão Bertone, Isabela, sua esposa, seus filhos. E também passamos por várias experiências, cara, aqui no Brasil e fora, né? Fui para Portugal com ele, de Portugal nós fomos para a Turquia. Fomos para a Grécia junto em 96, onde nós passamos um ano novo lá. Então é uma história muito longa, mas uma história muito bonita nossa. Eu sempre tenho você como exemplo de superação e de persistência. Um cara que não desistiu diante das dificuldades da vida. E terceiro, dizer que agradeço a Deus. E sempre que eu posso, eu falo isso, você foi um irmão que a vida me deu. É muito bom poder conviver com você, a forma como você conduz a sua família, a forma como você lida com seus amigos. Você é um cara do bem, um cara que busca melhorar cada dia, ser um ser humano melhor, um cidadão melhor. Você é um cara que eu lhe devo favor, você sabe disso. Peço a Deus todos os dias que a gente conduz a todos vocês, a sua família. Beleza, meu irmão? Forte abraço. Olha só aqui, ó. Eu te amo, cara. Um bom filho, um homem perseverante, um homem que foi atrás e acreditou no seu sonho, onde muita gente não acreditava. E esse sonho o levou a sair para outro país. Eu estou falando de um homem guerreiro, um homem com coração generoso, chamado Glauber Gomes. Tu és um exemplo, meu irmão. Tu és um exemplo de perseverança, de persistência, de foco, de ir atrás daquilo que você esperava e que você tinha no seu coração. levou o nome da nossa família para o mundo. Representou muito bem a família Gomes. E pode ter certeza, meu irmão, de que esse legado vai ficar para a história, certo? E é um prazer, um orgulho ter você como ídolo. Um beijo do coração. Te amo. Obrigado. Obrigado por tudo. Por você ser um bom filho, Jesus lhe abençoou no alcance dos teus sonhos de ser um jogador profissional. Que Jesus continue iluminando a sua vida. Amém. Oi amor, que surpresa maravilhosa foi esta, hein? Passando aqui, bem rapidinho, para te dizer que eu te amo. E agradeço todos os dias a Deus pela sua vida. Tá? Saiba que você é bastante abençoado. E tenho muito orgulho pela sua trajetória. Tá bom? Um beijo. E se cuida. A gente tem muito orgulho de você, da sua história. E ver de onde você saiu, até onde você chegou, de tudo que você passou, das suas lutas, que foram muitas. E ver aqui tudo isso que você conquistou, da pessoa que você se tornou. E a gente, nós duas, temos muito orgulho de você. E a gente está muito feliz de ver aí nas telinhas. Beijo, estamos morrendo de saudade. Oi, papai. A gente ama muito o Senhor. E quer que a gente more muito o seu coração. Tchau. Oi, papai. O Senhor sempre estará na minha vida. Eu sempre amo muito o Senhor por você ter cuidado da gente, de mamãe, por ajudar a gente sempre nos momentos difíceis. Por isso que eu sempre vou amar o Senhor. E obrigado por tudo que o Senhor me deu. Tchau. 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 Tchau.